E aí, vambora, 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 deixa... Ué, o que que apareceu na tela ali? Ah, tá, sempre... Tem que escolher classes na troca de... Será que eu tenho como... Ah, não, não é criar classes, é só escolher. Queria botar um reddotezinho na AK. Já deve ter liberado, né, AK subiu de nível já? Talvez. Ó, tô nível 6, liberei a Magna 1-44. Vou carregar munição. Ó, tinha munição aqui pra trás, se quisesse. Ah, agora já era. Agora eu já tô aqui na frente, vou voltar, não. Esse jogo aqui tem um slide igual do... do Ghost. Ah, pode querer. Como é que faz mesmo, slide? Corre, bola. Bola não, B. Os cara dão umas bugadas, ó. Acabei de ver um cara bugando ali. Nossa, rouba meu kill, rouba meu kill. Na cabeça, adiós. O M-Assist dele é bem fortinho nesse jogo, malandro, porra. É bem forte, véi. Né? É estilo Zombies. É estilo Zombies. Mais forte até, eu acho. Não, estilo campanha de COD, véi. Campanha do LW2, tá ligado? É aquele que você clica e tá na testa do malandro. É. Ligando bastante hit-shot. E eu tô errando bastante tiro. Normal, né? Normal. Ó, tem um sniper ali. Tem sniper ali. Tem sniper ali. Ah, morre, morre. Caralho, ele morre. Aí, o cachorro, o cachorro, aí, o cachorro, aí. Caralho, nossa, que isso? LT, LT. Aí, matei. Caralho, que susto, véi. Matou nada, foi eu que te salvei, maluco. Ah, é? É. Caramba. Aí, acabou minha munição, véi. Mano, eu atirei pra... Ah, tem granada. Como é que é granada? Ah, é RB. RB, RB, RB. Não sei se eu peguei, acho que eu não peguei ninguém, mas enfim. Aí, tem que pegar explosivo pra destruir alguma coisa, hein. É. Aí, tem munição aqui dentro dessa casa aqui, ó. Ah, não, dentro da casa não, é lá pra trás. Ah, aqui, ó. Aqui tem a parada que tem que pegar, eu acho. Ah, peguei o explosivo aqui. Pega aí, eu vou pegar munição aqui. Eu tenho que ficar carregando. Encontro explosivos e arme os dois na ponte, tem que armar. Você tem que pegar o outro lá. Calma aí que eu quero só pegar munição aqui. Os caras tão aqui atrás agora. Bom, você tem que me proteger, que agora eu fico só com a parada na mão. É onde que eu armo? Deve estar marcado pra você aí, ó. Tem dois negocinhos marcados lá atrás. Negócio de bomba lá atrás, eu acho que é aquilo. Mas acho que é a ponte. Isso aqui é uma ponte, ó. Eu acho que é aquilo. Não tem nada no meu HUD além disso. É, isso aí mesmo. Pior que eu não corro, cara. Inclusive, é pesadado. Onde tá o outro explosivo? Não marcou pra gente, né? Marcou sim. Cadê? Eu acho que marcou junto. Mas como eu peguei, um sumiu. Eu acho. Então, deve ser. Pô, eu viajei. Tá cor? Bom, vou plantar aqui, vou plantar aqui. Vai que tá caramba. Tem cara pra caramba aqui. Aí, plantei, plantei. Tem que pegar o outro. Vou pegar ali. Pega lá. Uf. Deu cara. Tô indo pra aí, tô indo pra aí, tô indo pra aí. Correr faz bem, velho. A caixa é tão pesada assim mesmo. A caixa de bosta dessa. E você matando pra caralho. Aí, chega no final, você vai falar assim. Ih, tem um jugger, velho. Tem um jugger, pô. Velho, existe algum jogo de tiro no mundo que não tem um jugger out, velho? Não sei, mas mata o cara aí que eu vou ter que ir pra frente. Mata aí. Caralho, olha a vida dele. Não consigo, velho. Vou ter que soltar. Vou ter que soltar o explosivo. Calma aí. Solta, vem me ajudar aqui. Eu tô tendo que me curar aqui com a seringa. Manda um grito de guerra aí, ó. Vai dar uma... Aí, já mandei. Vai dar uma ajuda, pô. Mói, 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 seu vagabundo. Ignorou eu total. Só foi em você, só. É, mas ele tá quase me matando. Me matou. Mata logo ele. Caralho, ele não morre. Ele não morre, velho. Você viu a vida dele já tinha acabado. Sim, e é por isso que eu fiquei tranquilo. Pegou o explosivo aqui? Vou pegar a arma dele aqui, velho. Vou trocar minha arma primária, que eu gostei mais da cara. Eu continuei insistindo porque eu falei assim, Ah, daqui a pouco ele tá morto, né? Aham. Ai, fiquei sem arma. Acabou porque baleu o primeiro frio. O cara aí, o cara aí. Aonde? Ai, peguei. Porra, do meu lado, né? Sim, do seu lado. Eu tava recarregando, eu não tinha o que fazer, tá ligado? Pegar o pacote aqui. Bota aí, aqui na frente, aqui na frente. Eu só soltei porque tinha os cara vindo. Ô, carai. Coloquei? Ou não? Encontrar o detonador da ponte. Aqui, aqui, vem pra cá. Vem pra cá, não fica na ponte não, que senão você vai tomar no cu aí. Tô indo, tô indo. Eu vou chegar detonando o Toninho aí pra você. Babaca, ah, deixa eu pegar munição ali na frente ali. Carrega, ah, aqui, ó. Ativei o outro aqui, eu acho. Ah, onde que tá a munição? E atrás. Ah, mas eu quero ver a explosão. Ah, vai ter cutscene. A gente vai ver. Você queria, você pediu pra ver. Ah, achei que ia ser em tempo real ali. Boa, se é só pegar munição aqui. Boa. Eu já tava cheio de munição, mas tá valendo. Mano, nessas vilazinhas aqui, me lembra da parte da campanha lá, que tem as vilas que você tem que conquistar, tá ligado? Pode crer. É muito da hora aquilo, véi. Eu fazia, cada uma eu fazia de um jeito. Mas eu ia no topo de uma montanha, pegava uma sniper e ia eliminando um por um. Ah, eu sempre gostei de ir na grosseria. Eu sempre gostei de ir na grosseria. Sim, sim, tinha umas que eram melhores assim. Mas tem muitas, tipo, você pode fazer várias. Tem muitas. Pô, tem um carro aqui, véi. Ah, mas ele tá pegando fogo. Senão eu já ia pegar ele aqui. Eu gosto de meter de rambo, tá ligado? Aham. Mas tem umas que não dá pra ir de rambo, véi, mais pra frente. É que você não deve ter ido até muito no final do jogo, né? Você tá no começo, véi. Não, eu não fui muito longe, não fui muito longe. Tem umas mais pra frente que não dá, véi. Nossa, agora eu acertei a minha sensibilidade aqui, véi. Agora não, né? Caralho, o cara não morreu aqui, não. Ai. Agora morreu, caralho, quase. O hipfire dessa arma tem muito recoil, cara. Você já atirou no hipfire? Uau. Sacar? Já, acabei de fazer. Tem muito recoil. Ai, quando você roubou na kill ali. Eu olho o barulho que faz quando a gente mata. Tem alguém rindo aqui atrás, véi. Eu ouvi risada. Tem uma missão aqui, se você quiser. Escandalosa. Nossa, explodiu, maluco. Ai, ai. Eita, eita, o cara vindo correndo aqui. Nossa, pegou, véi. Eu nem vi esse cara vindo. Calma aí que eu tô me curando, calma aí que eu tô me curando. Nossa, morri. Ah, filho da puta. Nossa, o cara veio com muita raiva agora, véi. Mano, eu nem vi ele vindo. Eu tava atrás de um cover, quando ele simplesmente surgiu, assim. Eu tava atirando nele. Eu tava atirando nele, mas eu não consegui matar. Eu vi ele ir atrás de você. E aí eu tinha que recuperar minha vida agora, eu não consegui matar ele. Pode crer. Ai, foda que eu morro e eu perco a AK, véi. Eu tenho que... Ah, eu até criei uma classe com AK, mas eu não... Eu montei uma classezinha com ela. Não escolheu. Vê se tem como trocar de classe aí, pô. Eu não coloquei a Teth, eu não coloquei nada. Mas não tem a Teth quando a gente monta a classe. A arma é nível 1, pô. Não, sim, mas eu tô falando que agora eu já tenho um monte de coisa liberada. Sim, mas aqui eu não tenho como montar. O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. É, não tem mais. Regulhei. Peguei. Deixa eu pegar o Macaque. Nossa, agora eu tô te olhando, hein, Rache. Ah, é que eu não tô nem atirando. Eu tô procurando uma arma aqui. Ah, só tem shotgun, véi. Ah, sim. Ele é bem morto. Eu estou reloadando. Eu estou reloadando. Aqui, AK aqui. Fica esperto que o cara vai vir de novo aí, já já. Aqui, ó. Ah, não. Achei que era ele aqui, escondidinho. Ó, ele tá vindo ali, ó. Morreu. Ó, vou pegar a munição aqui dentro. Vou pegar a munição aqui dentro, hein. Eu não sei se é eu que tô errando todas as granadas ou se a granada não tem indicador de hitmark. Não tem, não. Ah, bom. Ela não tem indicador de distância, de direção dessas porra. Tá vendo, ó. Eu tô de AK, aí eu mato esses caras que tem tudo AK. Daí, a AK, ela fica marcada com o simbolozinho de munição. Mas eu passo em cima e não pego a munição. Ele aparece pra trocar. Tipo, AK pela AK. Ah, pode crer. Tem munição aqui, né. Deixa eu pegar aqui. Nossa, errei todos os tiros no cara, velho. Porra, ainda peguei assistência, viado. Ah, não. Eu pego, velho. Eu passo por cima da AK e pego. Sério? Não, agora nessa aqui eu não peguei, não. Mas na última ali eu peguei. Ó, tem gente aqui já que eu escutei. Eu não tava pegando, não. Fui eu recarregando. Não, tem cachorro. Ai. Morreu rápido. Aí, são dois caras, são dois caras. Tem outro atrás. Peguei, não, não peguei. Você pegou. Boa. Esse aqui é quase um fortezinho daqueles da campanha mesmo. É, pô, você chegou a olhar se tem uma espécie de tática nos controles? Não olhei, não olhei. Mas deve ter. Quase todo FPS tem. Quase todo FPS tem. Ainda mais esse que é totalmente COD, tá ligado? É. Ai, o cara mandou ele RPG no meio da minha lata. O cara falou aqui, mas eu não vi onde tava, sacou? Filho, eu acho. Tiro na cabeça, é um só, véi. Ficando na merda. Tem que usar, tem que dar uma seringada. Pô, dá um grit de guerra aí pra recuperar um pouco da minha vida. Calma aí. Aí. Aí, valeu. Errante de guerra. Nossa, tava bugado ali, véi. O cover apareceu. Tava atirando, tava sem cover nenhum. Tava vendo o cara por trás do cover. Eu tava atirando, tava dando dano. Aí, precisando de munição. Aí, surgiu o cover. Tem ele na frente, eu acho. Viu o símbolo em algum lugar. Porra, eu não tenho kit de recuperação, véi. Ah, é aqui, ó. É aqui, é munição, aqui, véi. Aonde? Aqui, onde eu tô, aqui. Exatamente onde eu tô. Tem que ir pro lado aí. Olha, o RPG over there. Caralho. Ai, tô ficando vermelho, tô ficando vermelho. Cuidado que tem RPG, não sei não. Ah, ali, ó. Meio desgraçado. Caralho, tô vermelhaço. Carregar. Ele, quando pega headshot, ele fica verdinho, né? É verde, não é? Aí, granada. Granada. Nossa, me pegou ainda. Aí, aqui a porrada tá bonita, hein, malandro. É. Ah, avancei, avancei, avancei. Limpe o depósito de combustível. Caralho. Ai, tem um jugger aqui, véi. Tem um jugger aqui, tem um jugger aqui. Eu sei, eu tô aqui com ele, pô. Ele tá com lança-chama, véi. E ele me tacou fogo. Deixa eu mergulhar, véi. Nossa, caí, véi. Tô no segundo andar, aqui, ó. Calma aí, calma aí que eu tenho que me recuperar ainda. E ele tá por aqui, fica meio esperto. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Você tá onde? Como é que você sobe aí? Em cima. Tem uma escada por dentro. Aí, deixei ele na merda aqui e dá tempo. Não dá de eu matar ele? Dá, né? Dá, dá. Pô, atirei no tanque aqui dele, véi. De... Como é que sobe? Ah, aqui. Sobe. Aí. Ah, já revivi. Ah. Eu achei que eu revivi. Porra, ainda nasceu lá embaixo. É. É. Tem postos de combustível. Tem que pegar uma coisa aqui. Tem girador até que seto chegue. Aí, esse seto aí é um folgado, hein. Né? Ainda vai pegar nosso dinheiro. A gente salva o cara. É. Exatamente. Cobre o rabo dele pra ele consertar o barco. Aí, estão vindo por trás. Estão vindo por trás, Rai. Cadê o Juggler? Eu queria roubar a DMG dele. Ele tava com essa chama, porra. Ah, é? Melhor ainda. Melhor ainda não. Estourei o tanque. Ah, tá. Desmunição, cara. Ai! Ai! O cara tava do meu lado aqui, cara. Putz, morri. Vem, 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 vem. Ixi. Toma aí. Tô indo aí, tô indo aí. Aí, vem, 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 vem. Qualquer coisa eu uso o melee, velho. O melee mata instantânea. Por enquanto que a gente não trocou é o RS. Pode crer. Preciso de munição, cara. Tô ficando na merda. Ah, ó. Fica esperto que dá pra dar reparo aqui também, ó. Eles também atacam o combustível aqui. Ah, é? Aham. Baixa tripla, garoto. É, e eu pego... A auxiliar de baixa. A auxiliar... Ah, teu lado, teu lado, teu lado, teu lado. Vai. Acho que o cara tava com a LMG do teu lado. Aí, na esquerda, aí. Vem, cachorro, vem, cachorro, vem, cachorro. Fica ligado, hein. Ó, aqui dentro tem munição, hein. É, eu vi agora. Aí, o cara, o cara, o cara, o marco aí. O cachorro aqui, o cachorro aqui. Caralho, calma aí que eu tenho que destruir esse cara aqui, velho. Caralho, como é que eu mato esse cachorro, velho? Ah, errei o botão, eu acho. Vai me matar. Aí, peguei. Caralho. Nossa, de novo? Errei. Morri. 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 Mano, que desespero esse cachorro, velho. Ele fica te comendo, te comendo, te comendo, te comendo não. Te mordendo. Ó, vou reparar o bagulho aqui, vou reparar o bagulho aqui. Fica vigiando aí. Para aí, repare. Eu tô procurando uma AK. Caralho, eu tô pegando fogo, velho. Tô pegando fogo. Por que eu tô pegando fogo? Sei lá. Alguém atirando pra caralho, eu não sei da onde. Aqui, ó. Eu pego fogo quando eu reparo o bagulho, mané. Ah, eu tava reparando embaixo, é pra reparar em cima. Eita, o Juggler, o Juggler, o Juggler, o Juggler. Calma, 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 calma. Pega, eu tô sem arma ainda, cara. Tem munição ali onde você tava reparando, velho. Ah, eu vou cair. Aí, velho, caí na escada aqui. Daquela, do mesmo lugar onde eu tava. Tinha um cara ali que eu nem vi. Valeu. Eu tô sem munição também, eu preciso... Cara, os caras estão destruindo o barco, o bagulho, velho. Só tem um grito de guerra aqui. Tem o cara ali, pega o cara do barco lá, velho. Pega o cara do barco lá, ele tá destruindo. Eu tô indo pegar munição, velho. Não tem munição. Não é nem barco, não. É uma LMG aqui, velho. Cadê? Tô chegando. Ah, não, é um barco também. Caralho, velho. Agora eu tô na merda. Pega o cara do barco, tem que reparar a parada lá. Eu vou lá reparar a parada. Matei o do barco, matei o do barco. Pô, vou aqui reparar o bagulho. Eu só vou pegar munição logo. Aí, deu pra reparar, deu pra reparar. Boa. Tô matando o Jugger aqui. Boa. Caralho, ele é eterno, esse maluco. E ar de baixa, né, garoto? Vai roubar o GG dele. Aí, deu cutscene, vai ter que escolher classe, eu vou perder o GG. Eu sento, hein. Ó o folgado aí. Ó o folgado aí. Então, nós temos um negócio. Você esclarece a minha boca, eu esclarece a sua, sim? Claro. Eu acho que esse é o começo de uma boa relação. Aqui se desbloqueado, aí vamos nós. Ah lá, dados criptografados e encontrados. Ah, encontramos. Três dados, eu acho. Chegou no finaliza a missão, então. Aí, tá bom pra ser a primeira missão do Far Cry? Aí, nível 9? Já tá bom chegar no nível 9? Ou 10 já, né, garoto? Quando a pessoa é melhor, a pessoa é melhor explicitamente. Deixa eu ver aqui minhas liberations. O que é um monte de coisa? Aí, tem um STDM, velho. Chama disparo rápido. Aumenta a precisão de tiro livre para aquelas situações tensas. Viu? Quebra nozes, golpe baixo. Aí, codificações disponíveis. Ah, acho que teve mais baixas. Só 7 baixas especiais. Eu não entendi. Eu tava tentando entender o que que tava acontecendo ali, mas eu não entendi. Eu acho que eu matei mais e caí mais também. Você matou mais, caiu mais. Eu, pelo menos, te revivi 3 vezes. Você teve mais tiro na cabeça. Sim, eu dei headshot pra caramba, velho. E ganhou 600 XP a mais que eu. Fiquei puto. Tá vendo só? Ou se resumindo, aí acha melhor, né? Aí acha que carrega. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.